Líder nas pesquisas para a Prefeitura de Fortaleza, defende PMs e diz que registrará boletim contra Cid Gomes. Confira essa história. O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, afirmou que os tiros que acertaram o senador licenciado Cid Gomes, em Sobral, no Ceará, foram uma legítima defesa por parte de quem os disparou. O parlamentar afirmou que registrará boletim de ocorrência contra Cid Gomes por tentativa de homicídio. A atitude do senador Cid Gomes, em Sobral, é lamentável. A gente lamenta pelo estado de saúde dele, espero que se recupere, mas ficou muito claro que o que aconteceu foi uma legítima defesa. Ele ia passar com o trator por cima de várias pessoas e houve uma reação, legítima para evitar tragédia maior. E você, também faria um BO contra Cid Gomes por tentativa de homicídio? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.